Experimentando comidas japonesas com amendoim Ó, temos vários tipos de comida japonesa aqui E vamos começar pela essa aqui, ó A mais tradicional, amendoim Vai Tem que botar tudo na boca Tudo na boca, né? É Então experimenta, vai E aí? Ó, amendoim, você não gostou desse, né? Vamos experimentar esse aqui? É diferente, parece, mas é diferente E aí? Que tá bom Gostou? Que tá bom Ah